Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ufa, ufa, tô até suando aqui, acabei de sair da live do jogo entre Corinthians e Atlético e a gente que falou ao longo da semana toda que ia ser um jogo super disputado a gente não esperava que ia ser tão disputado, que ia ser um jogo tão bom de se ver em alguns momentos ali eu até duvidei que era um jogo do Atlético mesmo porque é um jogo sofrendo tantos gols e fazendo tantos gols, a gente passou caralho o Atlético mesmo, mas falando um pouquinho rapidamente sobre tabela daqui a pouquinho a gente vai fazer uma live 11 horas simulando, entendendo qual tabela é mais difícil, qual tabela é mais fácil, mas o Atlético continua muito vivo nessa briga todos os times que estão ali buscando esse oitavo lugar, essa oitava vaga acabaram tropeçando, Santos, Atlético, Goianiense, Corinthians, Atlético, Paranaense empataram, Flamengo empatou com o Bragantino, você teve também outro jogo que eu tô me esquecendo aqui, São Paulo e Ceará, São Paulo empatou com o Ceará no finalzinho no último lance, então ficou basicamente tudo ali na mesma e um negócio legal da gente destacar que o Atlético sai de dois confrontos diretos fora de casa, contra o Corinthians e o Ceará com quatro pontos então, apesar da sensação que a gente poderia ter ganho do Corinthians por causa dos gols perdidos, principalmente do lance do Ritinho também foram resultados assim, pra gente comemorar em algum momento a gente não imaginava que a gente não estaria brigando por libertadores que a gente não conseguiria pontuar nos jogos tão complicados como o Ceará no Castelão Flamengo na Arena da Baixada, Corinthians e Taquera então o Atlético, independente do que conquistar nessa reta final tá muito bem servido, mas eu fiquei cinco horas falando na live do jogo e quando a gente para pra respirar, a gente pode destacar a boa atuação do Calizinho a gente pode destacar o Abner, que é uma pérola, vem jogando muita bola e o Brasil tá conhecendo o talento desse menino agora que os lances que ele participa vem se tornando cada vez mais gols o Abner vem marcando, o Abner vem dando assistências o Abner vem participando de lances decisivos mas a gente vai falar do Abner mais tarde também que ele vai ter vídeo falando sobre o Abner, não vou perder essa oportunidade mas o que eu acho e o que deixo de ensinamento pra próxima temporada é a lição de não desistir, cara porque eu bato muito nessa tecla aqui no canal tem gente pedindo BKSS, tem gente pedindo Crespo, tem gente pedindo Diniz tem gente pedindo Cuca, tem gente pedindo um monte de treinador por ali eu acho legal você vislumbrar a ideia de um treinador mas o autor não conseguiu transformar esse atlético por ideias muito pelo contrário, ele usa um esquema bem simples óbvio que tem mecanismos de complexidade ali que elevam o patamar do trabalho dele mas são 4-4-2, ponto mas por que esse time virou tão competitivo e supera cada vez mais as próprias limitações? porque esse time do Atlético marcar 3 gols num jogo é uma limitação, a gente sabe claramente que o Atlético tem uma limitação ofensiva mas o time parece não ligar muito pra elas vamos lá tentar, sabe? isso só mostra que é um elenco muito mobilizado um elenco muito unido por um objetivo que é conseguir essa vaga na Libertadores ou terminar o campeonato de maneira mais digna possível e como eu falei, o Atlético vem conquistando resultados jogadores vêm sendo potencializados vêm sendo mais comentados, mais observados a torcida fica mais satisfeita todo mundo sai ganhando e eu acho que a gente pode centralizar essa sensação boa, essa energia boa que o Atlético vive no momento, muito mal tolo mas foi o que eu falei é pra gente olhar pro futuro e ter esse período como ensinamento porque se você for pegar ideias de um jogo que te agradam primeiro que é opcional o que eu gosto você pode não gostar e o que você gosta eu posso não gostar mas a gente também leva em consideração um fator preponderante que é a efetividade essa ideia efetiva eu adoro um jogo de posição adoro ver o Manchester City fazendo transições com a bola no pé subindo com o bloco junto adoro se me deixar eu fico o final de semana todo vendo isso mas é o Manchester City é um time que tem investimento do cacete o Dorival queria um time mais ofensivo um time que atacava mais mas não conseguiu ser efetivo o Eduardo entrou com uma pressão do cacete pra ser mais vertical pra fazer o Atlético jogar que nem nas temporadas passadas ele não conseguiu ser efetivo o Autori não o Autori meio que assumiu uma vaga no tanto fez, tanto faz e trouxe efetividade junto com ele e trouxe junto com essa efetividade não sei se foi junto ou se ele trouxe primeiro a mobilização do elenco esse elenco tá junto esse elenco tá mobilizado isso é muito raro quantas vezes a gente vê aí falando do Vichário do Flamengo quantas vezes a gente vê falando do Vichário do São Paulo isso é mais do que qualidade técnica ou tática isso precisa ser destacado esse grupo tá junto pra gente conquistar qualquer objetivo seja sair da zona de abaixamento seja se classificando pra Libertadores seja ganhar uma Libertadores o grupo tem que estar junto os caras precisam ter que estar jogando por si ali o Vitinho perdeu um gol beleza a gente vai criar mais uma chance pro Vitinho poder fazer um gol o Kaiser não tá num bom dia o Cadu marca o Jonathan não tá num bom dia o Abner dá uma assistência o Nicão não tá num bom dia o carezinho acaba com o jogo e assim vai o Atlético nunca foi aquele elenco estrelado que vai ficar marcado por um jogador que acabou com o campeonato ou por vários jogadores é um coletivo rapaziada o Atlético conquistou coletivo e quando você me pergunta quem você quer de treinador pra próxima temporada eu quero um treinador que mantenha um coletivo que mantenha esses caras motivados sabe porque sem isso não adianta de nada não adianta de nada a gente vê um Ceará que é um time que tem sua qualidade mas não tendo até os 1 minuto contra o São Paulo sabe porque os caras tem coletivo pergunta ao torcedor de São Paulo que acabou de empatar com o Ceará no Morumbi se ele tá puto ele deve tá puto deve tá irritado com o resultado mas tá feliz pelo time ter lutado até o último minuto algo que não vinha acontecendo com o Diniz tem todo mundo falando ah o vestiário quebrou sei lá o que quantos boatos a gente não teve no próprio Atlético de vestiário quebrado em alguns eram até reais mesmo de funcionários que não ajudavam no bem estar do dia a dia do clube sabe então porra foi o que eu falei eu consigo destacar os lances do Vitinho eu consigo destacar a boa atuação do Abner do Carinzinho mas no final das contas eu destaco o coletivo o que o Atlético conquistou nessa reta final de temporada e o que é mais precioso porque o Atlético conquistou várias coisas mas a base disso tudo é o jogo coletivo é uma cara de equipe são 11 titulares e jogadores que tem qualidades diferentes que vão viver noites diferentes que vão viver histórias diferentes que vão ter situações diferentes por exemplo o Alvarado o Alvarado jogou mal ontem mas não recebeu tantas oportunidades o Vitinho jogou mal ontem mas também é um cara que está voltando de lesão depois de muito tempo a gente entende ali todas as situações sabe mas se esse cara jogou mal foi o que eu falei vamos tentar recompensar com uma boa partida do companheiro ao lado parece muito motivacional mas não é é humano o futebol às vezes a gente esquece que é um jogo de parceiros é um jogo de 11 jogadores e a relação entre esses jogadores é muito importante muito 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 importante mas importante qualquer coisa no jogo posso dizer sabe e a relação entre os jogadores do Atlético vem sendo muito bonita muito bonita de se ver ontem eu fiquei abismado assim porque quando o Atlético tomou o primeiro gol eu falei fudeu como é que a gente vai fazer para disputar esse jogo porque o contexto era muito a favor do Corinthians mas não os caras foram lá lutar não brigaram tomaram 1 a 0 empataram tomaram 2 a 1 empataram tomaram 3 a 2 empataram tinha um chato mano eu quero o Atlético chato eu quero o Atlético que o Luxemburgo vai na coletiva falar que é o time mais argentino do Brasil porque é isso a gente é chato mesmo o Corinthians não vai tirar essa vaga fácil daqui não sabe eu falo isso do jogo e falo isso da reta final a gente não vai vender essa vaga barata não se já foi assim ao longo da temporada uma pena não aproveitava agora o furacão voltou sabe a gente pode olhar para o lado entender que não é possível ganhar mas que é possível lutar isso é muito importante falar do lado humano do jogo é muito importante e a gente vai ver cada um cada um desses 11 ou 15 ou 20 jogadores crescendo se esse coletivo continua forte dessa maneira beleza é isso rapaziada primeiro vídeo do dia vai ser um dia de muito conteúdo reta final de campeonato brasileiro temporário acabando podem ter certeza que a gente vai produzir muito ainda beleza tamo junto é nóis viu